O ator acende a boca, depois os cabelos, finja suas caras nas poças interiores, o ator põe e tira a cabeça de búfalo, de veado, de rinoceronte, põe flores nos cornos, ninguém ama tão desalmadamente como o ator, o ator acende os pés e as mãos, fala devagar, parece que se difunda aos bocados, bocado estrela, bocado janela para fora, outro bocado gruta para dentro, O ator toma as coisas para deitar fogo ao pequeno talento humano, o ator estala como sal queimado, o que rotila, o que arde destacadamente na noite, é o ator, com uma voz pura, monotonamente batida pela solidão universal, o espantoso ator que tira e coloca e retira o adjetivo da coisa, a subtileza da forma e precipita a verdade, De um lado, extrai a maçã com a sua divagação de maçã, fabrica peixe, borbulhados na própria labareda de peixe, porque o ator está como a maçã, o ator é um peixe, sorria assim o ator contra a face de Deus, ornamenta Deus com simplicidades silvestres, o ator que subtrai Deus de Deus e dá velocidade aos lugares aéreos, Porque o ator é uma astronave que atravessa a distância de Deus, embrulha, desvela, O ator diz uma palavra inaudível, reduz a umidade e o calor da terra à confusão dessa palavra, recita o livro, amplifica o livro, O ator acende o livro, levita pelos campos como a dura água do dia, O ator é tremendo, ninguém ama tão rebarbativamente como o ator, como a unidade do ator, O ator é um adverbio que ramificou de um substantivo, e o substantivo retorna e gira, e o ator é um adjetivo, É um nome que provém ultimamente do nome, nome que se murmura em si e agita e enlouquece, O ator é o grande nome cheio de holofotes, o nome que cega, que sangra, que é o sangue, Assim o ator levanta o corpo, enche o corpo com melodia, corpo que treme de melodia, Ninguém ama tão corporalmente como o ator, como o corpo do ator, porque o talento é transformação, O ator transforma a própria ação da transformação, solidifica-se, gaseifica-se, complica-se, O ator cresce no seu ato, faz crescer o ato, O ator actifica-se, é enorme o ator com a sua alçada de base, com suas tantas janelas, as ruas, O ator com a emotiva publicidade, ninguém ama tão publicamente como o ator, como o secreto ator, Em estado de graça, em compacto estado de pureza, O ator ama em a ação de estrela, a ação de mímica, O ator é um tenebroso recolhimento de onde brota a pantomina, O ator vê aparecer a manhã sobre a cama, vê a cobra entre as pernas, O ator vê fulminantemente como é puro, Ninguém ama o teatro essencial como o ator, Como a essência do amor do ator, O teatro geral, o ator em estado geral de graça, O ator vê fulminantemente como o ator vê a cobra entre as pernas e a píram, O ator vê a cobra entre as pernas, O ator vê a cobra entre as pernas e a píram direita, Obrigado.